Uma dica pra reduzir a sua ansiedade na cama. Antes de iniciar o sexo, fale pra ela que hoje só falar preliminar e não irá penetrar. Note como isso vai fazer você relaxar e ficar com uma ereção muito mais forte e duradoura. Perceba como não ter a obrigação de penetrar faz você relaxar e aí sim ficar com uma ereção muito melhor. Esse exercício serve pra uma coisa só. Fazer você entender de uma vez por todas que a sua ereção depende da relação ansiedade versus relaxamento. É que quando você não se sente pressionado a fazer algo, você relaxa e desempenha muito melhor. Nosso corpo é assim. Tudo em que pensamos demais e nos preocupamos acaba atrapalhando o que nos propomos a fazer. Faça um teste. Faça algo relaxado e depois tenso e meça os resultados. Sabia que o fator número um de pênaltis é o nervosismo? Quanto mais os jogadores pensam sobre a pressão de fazer o gol, mais eles perdem. Relaxe, relaxe, para de focar na sua ereção. Curta o momento das suas sensações, do que você gosta e se sinta confortável. O resultado é mais prazer pra ambos. Engraçado, né? Mas é assim que funciona.